O candidato à Casa Branca, Donald Trump, fez graves acusações contra Barack Obama nesta quarta-feira em uma reunião com partidários em Lauderdale, na Flórida. O republicano acusou o presidente dos Estados Unidos de ser o fundador do grupo Estado Islâmico. Ainda segundo o magnata, a adversária Hillary Clinton seria a co-fundadora dos extremistas. Em muitos aspectos, eles honram o presidente Obama. O EI está honrando o presidente Obama. Ele é o fundador do EI. Ele fundou o grupo e eu diria que a co-fundadora seria a Hillary Clinton. Ele fundou o ISIS. E eu diria que o co-fundador seria a Hillary Clinton. Horas antes das declarações, a candidata democrata criticou Trump. Segundo a ex-secretária, seu adversário teria sugerido uma resistência dos possuidores de armas, no caso de uma vitória democrata, na disputa pela Casa Branca, em 8 de novembro. U.S.! 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 U.S. начинаrias de ir国 geralmentemodelle. E aí